Pela janela dos prédios, o som ecoa. É o festival de inverno da UFSM que está de volta em sua 39ª edição. Desta vez, acontecendo um especial aqui no campus de Santa Maria em função dos eventos climáticos que atingiram o Vale Vênito, na região da 4ª Colônia. Esse é um momento de integração dos alunos que vêm de diferentes partes do país e do mundo e também professores escolhidos para estarem aqui dando oficinas. 15 delas, aliás, e cerca de 280 alunos. No programa de hoje, o TV Campus Entrevista fala com o coordenador do festival, o professor Cleito Miranda, para entender esse período de adaptação do festival. Não sai daí porque o TV Campus Entrevista de hoje está começando. Eu sou o Luque Santos, estudante de jornalismo e na técnica nos acompanha o colega Bruno Felipe. Nesta edição, vamos falar sobre a 39ª edição do Festival de Inverno da UFSM, esse festival que é tão tradicional. Para falar com a gente, está aqui o professor Cleito Miranda, que participa da comissão organizadora do evento. Professor Cleito, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista, para falar sobre esse festival que é tão tradicional da região e para falar sobre essa 39ª edição, que tem algumas mudanças, né, professor? Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Exatamente. Obrigado. Feliz de estar aqui. Obrigado pelo espaço para falar desse evento que já é uma tradição aqui na universidade, um patrimônio da universidade e na região central do país. É um evento, professor, que atrai os olhares e também a presença de muitas pessoas. O campus já é pujante, mas durante o festival se torna ainda mais. Mas esse ano a gente tem o festival acontecendo aqui no campus da UFSM e é um período de adaptação do festival que tradicionalmente acontece em Vale Vênito. Como é que foi essa mudança para vocês? Então, o festival sempre acontece lá no mês de julho, na última semana de julho em Vale Vênito, e por causa das chuvas que a gente sabe o que aconteceu, a gente teve que trazer a estrutura das oficinas para o campus, porque a estrutura lá foi bem danificada, né? Então, a gente está usando cinco prédios da universidade, onde são 15 oficinas de instrumentos de orquestra, mais educação musical e o curso de formação. Então, os alunos têm aulas na parte do período da manhã, no período da tarde. No fim da tarde, todos se encontram por ensaio da orquestra do festival e de noite a gente tem os concertos dos professores, que estão tão lindos esse ano, estão muito bonitos. Então, durante essa semana, eles tiveram diversas atividades, os alunos. São oficinas de quais instrumentos, por exemplo? Então, a gente tem oficinas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo. No sopro, a gente tem flauta, clarineta, oboe, trompete, trombone, percussão, piano, educação musical. Então, todos os instrumentos de orquestra sinfônica mesmo, esse é o objetivo. E trabalhando também na formação e formação continuada dos professores de música, dos alunos de música e educação musical. Então, são essas oficinas que estão acontecendo. Professores são professores de outros países, Estados Unidos e Suíça, e de vários estados do país. São professores tanto de universidades federais, quanto de orquestras sinfônicas e artistas também solistas. Esse é o corpo docente que a gente está tendo esse ano. Muitas pessoas, por então. Muitas pessoas. Entre professores, 15 professores, e mais a gente atendendo cerca de 250, 260 alunos, nas oficinas de instrumento, educação musical e curso de formação. E uma quantidade de cerca de 3.500 pessoas assistindo os concertos, nos cinco dias de concertos. A gente está oferecendo dez concertos, sendo os concertos dos alunos todos os dias ao meio-dia, e também todos os dias os concertos dos professores de noite. Esses concertos estão acontecendo no Teatro Caixa Preta, no Centro de Artes e Letras, e com a exceção do concerto de encerramento, que aconteceu no Teatro 13 de maio, na sexta-feira, 20 horas. Então, tem bastante atividade acontecendo. E a gente está colocando, mais uma vez, pela 39ª vez, a gente coloca o centro, na região central do estado do Rio Grande do Sul, no mapa nacional, quando a gente fala de música, de concerto. O país está todo, o país e o mundo estão todos olhando para a gente agora. E, graças a Deus, com essa adaptação que a gente teve que fazer, trazendo o festival para cá, está sendo tudo muito bem sucedido. E como é que foi essa adaptação para trazer o festival para cá? Porque, pelo que parece, ele já estava planejado para acontecer em Vale Vêneto, quando aconteceu todo aquele evento climático. Foi isso? Exatamente. Então, a gente lembra que as chuvas começaram no dia 1º de maio. E no dia 1º de maio, a gente abriu a inscrição para os alunos. E aí, a gente começou a ter vários alunos mandando informação do país e de fora do país que não conseguiam fazer as matrículas, porque a chuva estava caindo, o sistema da universidade, na época, caiu. A gente teve que esperar ali uma ou duas semanas para sentar junto com a reitoria da universidade, mais a prefeitura de São Leão do Polesne e a comunidade de Vale Vêneto. E, em parceria, em conjunto, decidiu se a gente ia fazer ou se a gente não ia fazer. E a gente decidiu, sim, trazer as oficinas para a estrutura do campus. E foi uma decisão acertada. Porque aquele compromisso da universidade em apostar na arte como um agente transformador, não só em momentos de felicidade, de entretenimento, mas também de reconstrução. A gente fez isso na pandemia e agora a gente faz de novo nesse momento que a calamidade climática, essas enchentes, afetou tanta gente aqui no Rio Grande do Sul. Continuou afetando. Infelizmente. E chegaram a cogitar, de repente, cancelar o festival? Ou era importante trazer mais uma vez o festival, trazer a música para a UFSM ou para algum outro lugar? Foi importante para vocês fazerem, então, o festival acontecer? Foi muito importante, por várias razões. Quando a comissão organizadora, eu, o professor Guilherme Garbosa e a professora Silva Rasselar, sentamos e logo depois da chuva a gente sentou. Nós vamos fazer, nós não vamos fazer. E a gente colocou todos os prós e os contras. E aí a gente começou a ver todas as notícias de tudo no Estado sendo cancelado. Tudo foi cancelado. E a gente falou, não, a gente tem a possibilidade e o poder de não cancelar. Vamos fazer? Então, assim, a gente, desde o começo, a gente sabia que não fazer seria um prejuízo material, cultural e financeiro para a região, né? Então, é nesse sentido mesmo que a gente fez e está acontecendo. Muitas pessoas, naquele começo, ficou com dúvida sobre a capacidade da gente fazer esse festival num momento difícil desse. E a gente teve muitas pessoas questionando. E a gente mostrou que a universidade estava certa em não cancelar o festival. Em manter o festival. Em manter o festival. Diante de uma situação bem complicada, né? A gente teve todas as oficinas completas. Quer dizer, a comunidade de alunos que já tradicionalmente veio, vem para o festival, eles vieram abraçar o festival. Todas as outras oficinas estão com os alunos. Os professores vieram. Não foi fácil para trazer os professores aqui, porque eles não chegam direto das cidades do Paiseiro para Santa Maria. Eles estão chegando por passo fundo. E alguns gastaram cerca de dois dias para chegar aqui. Então foi uma movimentação que esse espírito que a gente propôs, a universidade propôs desse ano de ser um festival de reconstrução, então essa que foi a nossa filosofia, né? De usar o festival como um mecanismo para trazer uma calanta para a nossa sociedade que já está tão sofrida, né? Exatamente. E uma decisão bem acertada e rápida, né, professor? Porque a gente lembra, para quem nos acompanha, que o Vale Vênito, por exemplo, logo depois as enchentes, ficou isolada, não entrava e também não se saía de Vale Vênito, né? Então foi uma adaptação pensada rapidamente por vocês. É, se você pensar que o festival, ele começa a ser organizado em novembro do ano anterior, né? E aí dia 1º de maio a gente já tinha o festival todo pronto, com todos os convites de professores. E aí a partir da chuva, 1º de novembro, a gente teve que readaptar tudo, arte, local, espaço, professores. Então assim, a gente teve que fazer um outro festival nesse período de tempo. E aí eu falo com as pessoas que esse ano de 2019, para a comissão a gente fez dois festivais, não um festival, né? Um foi cancelado e o outro aqui no campus. Foi um trabalho em dobro, mas que pelo menos resultou nessa 39ª edição. Exatamente. E professor, você acompanha o festival desde que ano? Então, eu originalmente sou mineiro, lá de Juiz de Fora, estudei fora do país e em 2016 eu assumi o cargo de professor aqui na Universidade Federal de Santa Maria, professor de trompete. E desde que eu assumi, o professor Guilherme Garbota me convidou para entrar na comissão. Então esse ano está sendo a minha sétima participação no festival. E meu plano é continuar, fazer a carreira para que esse festival tenha mais 40 edições aí pela frente. E como é que é para ti, então, estar aí há tanto tempo também acompanhando o festival e ver que apesar do que aconteceu, dos obstáculos que atingiram todo o estado, ainda assim a 39ª edição do festival está acontecendo. Tem alunos de diferentes lugares do Brasil e do mundo, professores, todos aqui mostrando que a UFSM, que a música e que a arte é importante, sim, para a formação de todos. Sim, né? Eu não tinha dúvida, né? Normalmente nós, músicos e instrumentistas, a gente já tem essa prática de participar de festival de música que existe vários pelo país, né? E eu não fui diferente. Quando eu comecei a estudar música com 10, 11 anos, eu estava fazendo a conta esses dias que o meu primeiro festival foi com 12 anos de idade. Eu estou com 42 e eu nunca deixei um ano sem participar ou como aluno ou como professor ou como organizador de um festival. Então, é uma coisa que, para mim, faz parte do meu ritual anual. Ou em julho ou em janeiro, eu estou sempre participando de festival. Então, eu tinha certeza que a gente ia ser bem sucedido nessa edição aqui dentro do campus. Até mesmo, porque se você for observar, o campus da Universidade Federal de Santa Maria é um campus que tem uma estrutura, uma infraestrutura invejável. A gente tem tudo aqui, tá? Então, a gente tem os teatros, a gente tem os pianos, a gente tem as salas de aulas, toda a estrutura aqui, né? Então, eu tinha certeza que a gente ia conseguir fazer ele aqui. Eu falo isso, mas observando que o festival, ele está acontecendo no campus por causa de um momento especial, né? Mas o festival, a casa dele é em Vale Vento. Tradicionalmente é em Vale Vento. E a gente se vê no próximo ano, na quadragésima edição, né? É um nome grande, né? Especial, quadragésima edição. A gente quer voltar e fazer lá em Vale Vento. Esse é o objetivo da comissão e da universidade. E falando em tradição, uma das características do festival, que a gente não pode deixar de comentar, é essa questão da interação, dessa questão da transculturalidade. Porque tem pessoas, alunos de diferentes partes do Brasil. Nós conversávamos agora, tem alunos de Belém, tem alunos de Porto Alegre, enfim. É uma relação muito bacana. Qual a importância dessa relação de diferentes culturas, não só de alunos, mas também de professores, para a formação desses alunos e também para a formação da identidade do próprio festival? Claro, é uma troca muito grande, né? A gente tem alunos que vêm de várias escolas e centros de excelência musicais. E quando eles chegam aqui, é uma troca, eles ficam na sala, esses alunos selecionados, que já são alunos bons, porque eles foram selecionados, né? E com os professores que são referências de cada instrumento. Então, é uma troca entre professor e aluno que transcede a sala de aula e o reflexo são os concertos dos alunos e da orquestra sinfônica que todo ano surpreendem, né? Surpreendem todos. Então, é uma troca muito grande nesse sentido de você é um estudante de música e você traz a sua bagagem, a sua vivência lá na escola, no centro onde você está. E esse Brasil é muito grande, né? Lembrando que os alunos do festival não são só alunos brasileiros, o gaúcho, tem alunos de várias partes. Nessas 39 edições, a gente tem praticamente todos os países da América do Sul já veio aqui como estudantes, né? E como professor do mundo inteiro, a gente, qualquer país que você pensa aí, a gente já teve professores aqui, né? Então, essa é uma troca muito rica, muito rica mesmo. Aliás, a gente não pode deixar isso acabar. E você tem ideia de quantos alunos e professores, até mesmo o público, passaram pelo UFSM em pró aí do festival, acompanhando os concertos, recitais? Você fala esse ano? Este ano, esse ano. Então, esse ano nós temos 15 professores, tá? De dois países, especificamente Estados Unidos e Suíça, e de vários estados, do Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, de vários estados. 15 professores e cada oficina tem 12, a gente seleciona 12 alunos. Então, a gente conseguiu ter uma média de 270 alunos selecionados e inscritos. E a gente está afetando cerca de 3.500 pessoas assistindo, da comunidade de Santa Maria, assistindo os concertos. Todos eles estão ficando lotados, foram lotados, que sejam os recitais dos alunos ao meio-dia e também os concertos dos professores 7 da noite, todos de casa cheia. Então, é interessante a gente envolvida, né? É interessante que a comunidade também se envolve, né? A comunidade abraça, né? É um momento, assim, de ter a oportunidade de ver do lado, sentir do lado, esses experimentistas tocando, né? É muito próximo. A forma como a gente colocou ali o palco, né? No Teatro Caixa Preta, a plateia está muito próxima de instrumentistas. Então, eles estão tocando e a gente está vendo o suor, dizendo aqui, né? É uma troca muito grande, né? Vê de pertinho ali. É uma experiência muito grande, muito legal. Tanto para a plateia, quanto para os alunos e para os próprios músicos, né? Para os professores, né? E essa é uma característica do próprio festival, né? Sempre foi assim, né? Por exemplo, em Vale Vento, ano passado, por exemplo, aconteceu isso. Geralmente acontece junto à Semana Cultural Italiana, né? Então, é os alunos tendo contato com os professores, mas ao mesmo tempo tendo contato com a cultura italiana. As pessoas circulando, a festividade, a alegria da comunidade italiana em comemorar mais um ano. E essa relação dos alunos com a cultura italiana é tudo junto, tudo num lugar só. E é interessante porque a comunidade de Vale Vento, eles abraçam os professores e os estudantes. Eles recebem em casa, né? Eles não só hospedam e alimentam os estudantes e os professores, mas quando você está lá, você se sente em casa. Porque eles abrem a casa da comunidade deles. São acolhedores, né? São acolhedores. É uma coisa muito... E lá acontece essa coisa mágica, né? De você, quando é em Vale Vento, de você ir para lá e você fica imerso. Porque você dorme, acorda, almoça, janta, tem aulas, tem concertos, tudo ali, né? E tem uma coisa muito legal de Vale Vento ali que é que você faz tudo a pé, né? Então, o lugar que você dorme é do lado do lugar que você almoça, que é do lado do lugar que tem um recital, né? Então, a gente tentou trazer isso para o campus. Ficou um pouco mais espesso, mas assim, tudo dá para caminhar, né? Mas é uma troca muito grande, né? Uma troca muito rica durante esse processo. E aqui também, de certa forma, ainda se tem essa relação das relações com a comunidade acadêmica. Lá, logicamente, muitos alunos iam também acompanhar. Mas aqui também, agora, os alunos inscritos podem circular pela UFSM. Muitos conheceram a UFSM pela primeira vez. Inclusive, alguns estavam em frente ao restaurante universitário, no bosque, descansando. Então, é um momento também para conhecer a comunidade da UFSM e se sentir acolhido por essa estrutura que nós temos, né? Então, é uma coisa interessante você falar isso porque a gente, em Vale Vento, a gente não tem a oportunidade de apresentar nosso campus para os professores e para os alunos, né? Que a gente fica imerso lá. Então, desse ano, eles estão tendo a oportunidade de ver o quanto a UFSM é uma universidade de ponta, em termos de estrutura e de formação mesmo, né? E aí, sim, eles estão visitando todas, por exemplo, a sala da orquestra, né? Que é aqui no centro de convenção. É uma coisa que a professora que está dando aula de violino ali, quando ela chegou, a primeira coisa que ela falou, meu Deus, que sala é essa? Foi a primeira reação dela. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente aqui, a gente acostuma, né? Mas não é o normal pelas universidades do país, né? A gente tem uma estrutura muito legal. E deixar os alunos verem isso, eu acho que é esse papel da extensão mesmo, né? Exatamente. Abrir nossas portas, né? Mostrar o que a gente tem aqui de melhor. Pois é, isso demonstra também que essa estrutura oferecida aos alunos de música e aos cursos de música aqui na universidade são estruturas de ponta, né? De ponta. Porque a partir do momento em que esses professores chegam aqui e se espantam com o que vem, demonstram que a UFSM está em um bom caminho no que diz respeito à estrutura. Exatamente. Não só em estrutura, mas em corpo docente também, né? O nosso curso de música, a gente tem 30 professores, cada um de uma área específica, de um instrumento. E se você for olhar na formação de cada professor, todos estudaram nas melhores escolas e instituições do mundo, né? E a UFSM conseguiu montar um corpo docente forte, né? Isso é muito bom, né? Para os alunos e para a própria instituição, né? E tem uma parceria muito importante, né? Do festival que também é muito tradicional. A gente fala em festival, é sempre, tem a palavra tradicional, né? Porque é um festival tradicional. Mas uma das parcerias que perdura aí por quase 40 anos é justamente a parceria da UFSM com a Universidade da Geórgia, que os alunos podem concorrer a uma bolsa de intercâmbio de dois meses na universidade. Fala um pouquinho sobre essa parceria de vocês. Sim, essa parceria, ela acontece desde a edição 1, né? E hoje ela é representada pelo professor Milton Maciatri, que é professor de contrabaixo lá da Universidade de Geórgia. E durante esses 39 anos, ele é o professor que veio desde o fundo, né? Então, cada oficina aqui do nosso festival, os professores selecionam um aluno para ele, na sexta-feira, a última do festival, eles fazem uma competição entre eles e alguns alunos são selecionados para receber uma bolsa de intercâmbio de dois meses lá na Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos. Isso é muito importante porque abre portas que a gente nem imagina. Eu vou te contar uma história aqui que eu acho muito importante para a comunidade entender como que essa possibilidade transforma a vida das pessoas, né? A gente teve um aluno de cerca de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, um aluno de canto e ele veio para participar do festival e ele participou dessa seleção e conseguiu a bolsa para ir para o DA, lá na Geórgia. Enquanto ele estava lá na universidade, teve uma conferência da área de canto e a universidade lá trouxe um professor lá da Academia de Berlim, na Alemanha. E aí esse estudante e esse professor entraram em contato, o professor deu uma bolsa para o aluno estudar lá na Alemanha, o aluno foi, formou e hoje ele é um cantor lírico lá do coro em Berlim. Então você vê que é uma coisa que transforma não só a vida dele, mas da família dele e as pessoas ao redor dele, né? E isso é um exemplo, se a gente for, eu falei de um, né? Mas em 39 anos, cerca de 10 alunos por ano vai falar para... Olha quantas pessoas a gente está tendo a possibilidade de transformar a vida dele, né? É muito importante essa parceria, esse evento, esse intercâmbio especificamente, né? E é interessante que a gente tem alunos que se inscrevem no festival já para essa audição. Então eles vêm já na cabeça, ah, eu vou me concorrer a... Com esse foco já. Com esse foco, entendeu? Então é muito interessante. E aí joga o festival lá para cima, ó, a gente tem alunos aqui já em nível profissional, né? Como esse que está hoje no coro de Berlim. Exatamente. Olha só, que legal. É a arte, né, professor? E é isso que eu queria justamente lhe perguntar. São 39 edições, 39 anos em que o Festival Internacional de Inverno da UFSM realmente muda vidas porque a arte muda vidas, né? E eu quero lhe perguntar sobre isso. Como que ao longo desse tempo em que tu está aqui, tu acompanhou a arte, acima de tudo, mudar a vida desses alunos? Eu tenho sete anos de universidade, vou completar oito anos de universidade, eu estou no meu sétimo festival e nesses sete anos eu tive contato com cerca de dois mil estudantes inscritos no festival. Na minha área de trompete, que eu sou trompetista, a gente teve aí nesses últimos sete anos sete professores de vários lugares, vários países participando e ver os alunos, assim, os nossos alunos aqui da universidade e de outras universidades, de outros locais, assim, vindo e saindo daqui com essa chama acesa. E aí você vai vendo a carreira deles, sabe, crescendo a partir desse ponto. É muito transformador, é muito interessante. Então, assim, em sete anos, tanto a estrutura do festival em Vale Vêneto, quanto as aulas têm aumentado. Se você imaginar que sete anos atrás, Vale Vêneto não tinha internet e não tinha sinal de telefone, né? E hoje a gente aqui está no campus e a gente tem toda a facilidade de se comunicar pelo WhatsApp, quase que fazer um festival via WhatsApp, né? Então, a parte tecnológica e de acesso é muito, mudou muito, mudou, melhorou para melhor e tem mudado a cada ano, né? Esse é o poder transformador da arte. Transformador da arte, é muito legal isso. É gratificante, faz o trabalho todo valer a pena. Legal, professor. Bom, obrigado, professor, por participar aqui do TV Campus Entrevista para falar sobre esse festival que realmente é tradicional e também mostra como a arte tem um potencial imenso de mudar vidas, de transformar a realidade desses alunos que amam música, que amam arte. E a gente sabe, né, que quem está aqui no festival é porque ama realmente o que faz, né? Exatamente, obrigado, Nick. E é mostrando o poder da Universidade Federal de Santa Maria acreditando na arte como um agente transformador, né? É uma universidade forte, né? É isso. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Falamos hoje sobre o 39º, a 39ª edição, aliás, do Festival de Inverno da UFSM com o professor que participa aí da comissão organizadora, Cleiton Miranda. Lembrando que toda segunda-feira a gente está aqui com novas edições do TV Campus Entrevista, novas pautas, novos diálogos com pesquisadores, professores e também tudo aquilo que acontece aqui na nossa universidade. Você também pode acompanhar o programa no seu tocador de áudio favorito pelo Spotify e também no nosso canal do YouTube ou no canal 15 da NET de Santa Maria. Semana que vem eu te espero mais uma vez às 21 horas aqui no nosso canal do YouTube com novas pautas. Até lá! Tchau!